Aleluia Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em nos tocar É o desejo do coração de Deus Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas, luz temporais Eu ouço Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem A testura que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontecia Ele acontece, ele aconteceu na minha vida Aleluia Como o filho que abraça o pai O meu quarto eu oro e adoro a Deus Ele é fiel com a chuva que cai Sempre está em sua vida Sempre está em sua vida Posso correr sem me cansar E brincar nessa chuva que cai Agora é só Segurar nesse rio Eu ouço Deus Eu ouço Deus Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes os lugares que a gente não conhecem As vezes os lugares que a gente não conhecem Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes os lugares que a gente não conhecem Se a fé é real O sonho acontece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Sim Vai acontecer na Viva Sim Vai acontecer no Seu ministério Vai acontecer Far a tocar Meu Deus Venho Desenvolvido Morava numa cidade aonde ninguém dava nada por vir налense Mas esse Deus Ele pega a gente Desenvolvido E Ele nos transforma Esse é o Deus Que Nós servimos E nós não estamos atrás de Olar Apostre Nós não estamos atrás de fama Nós só queremos ir adorar o homem dele Porque ele é digno de toda honra De todo louvor e de toda adoração Amém? É bom que agora, né? Vou ter que voltar de novo